Estamos aqui para gravar mais uma análise cadavérica e dessa vez vamos falar de Mario, mas não só de um Mario, mas de toda a franquia do Mario antes de ir para o 64. Então vamos falar hoje de Super Mario All-Star mais Super Mario World, ou seja, vamos falar de 1, 2, 3, 4, ah, tem 5 jogos do Mario. 5 jogos. Beleza, é muito jogo. O nosso texto aqui, eu não sei se ele vai abranjar muito, mas como a gente vai conversando, a gente vai acabar comentando coisas que estão aqui de curiosidade desses jogos. Talvez a gente não se aprofunde tanto nesses jogos, mas assim, a base do jogo de Mario é fácil. Princesa raptada, vou lá salvá-la, salvo, faz as legais, jogo acaba, próximo jogo, a mesma coisa. De vez em quando ele corre de carro, outra vez joga de tênis, mas aí, isso aí é esse pinhoque, então, às vezes ele faz uma festa também, chama até os inimigos dele para fazer uma festa também. O cara é mais aleatório que vem, do cara é um encanador, que chama os inimigos para estar junto com ele, e é isso aí. Pois é, aí chama o inimigo para racha, chama o inimigo para jogar golfe, tênis, dá uma festa com eles. Rapaz, é um mundo muito maluco isso, não vale. Então vamos começar com o primeiro tópico. A compilação e o valor nostálgico. Bem, como eu comecei esse vídeo? Esse vídeo não, porque agora isso também é um podcast, então... Comecei isso aqui, vamos falar de Super Mario World, Super Mario 2, Super Mario Lost Levels, que é a versão original do 2, Super Mario 3 e Super Mario World. Então são esses cinco jogos. Então, esse jogo, ele junta todos os quatro antigos, faz o remake de todos eles, e o remake é maravilhoso, maravilhoso. Esses jogos, eles ficaram lindíssimos com o design de Super Nintendo, é muito gostoso de jogar eles tudo de novo com o design novo. E, nossa, ele é muito nostálgico. É tanto nostálgico que esse jogo, ele tem as versões originais, aí fizeram esse remake, e no Game Boy Advance, refizeram outro remake desses jogos novamente. Ou seja, tem um remake do... O único remake que não tem é do primeiro, mas tem um remake da versão americana... Ah, é verdade. Não tem um remake também do 2, do 2 japonês. Então tem um remake da versão americana, do 3, do Yoshi e do Super Mario World. A gente pode comentar do Yoshi também, eu esqueci do Yoshi, do... Acho que é Yoshi Island. Sim, esse aí é uma boa também. Mas como você falou, Felipe, né? A gente tem... A gente pegou esse jogo, que é literalmente o que fez toda criança feliz. É um jogo do Mario e do Super Nintendo, que tem mais outros jogos dentro dele. Então a gente tem o Lost Levels, né? Aí tem o 2, que na verdade não é o 2. E tem o 3 também, que o 3 eu posso falar com boa propriedade, porque esse aí foi boa parte da minha infância jogando. Principalmente com o meu pai. Pra mim, o mais nostálgico desses todos, eu acho que... Primeiro é o World, que eu joguei bastante, que até hoje se eu jogar de novo, eu sei pra onde vai. E o outro é o 1, que o 1 eu tinha... Eu sou uma criança humilde, era uma criança muito humilde. E eu tinha a PoliStation, então... Eu sei muito bem como é o Super Mario o primeiro, o Bros. Então, pra mim, é muito nostálgico o 1 também. Eu, na época, todo mundo tinha o Play 2. Indo pro Play 3, eu tava ganhando o Super Nintendo, então... É um mundo que eu vivo, então eu tive a experiência de ter um Super Nintendo... Eu não joguei muita coisa, não. Se eu tivesse esse jogo aqui, soubesse que esse jogo existisse, teria comprado, porque é muito jogo num só. Mas esse jogo é muito, muito divertido por causa disso. Principalmente o Outradendo, a gente... Quando eles trouxeram esses jogos, né? As diferenças que eles fizeram ao trazer ele pro Super Nintendo Foi tanta melhoria do gráfico, né? Pra adaptar ele pro Super Nintendo Com os gráficos em 16 bits A trilha sonora deu uma mudada E principalmente algo que eu vi agora aqui ao vivo E eu fui atrás do jogo aqui Eu não lembrava desse fato Era ao vivo, eu não sabia Eles... Eu não sei se é uma maneira de deixar o jogo mais fácil pra época, né? Mas você consegue salvar ao vivo o jogo Você tem a opção de salvar e sair Ou salvar e continuar o jogo E eu acho isso bem legal pra época Sim Isso é algo muito legal pra época Porque tinha criança que só tinha Ah, só consigo jogar isso aqui Minha mãe vai mandar eu desligar E você pegava e salvava e pronto Eu não tive essa experiência aí Porque eu joguei a versão do 3DS Que é basicamente É um emulador, né? Do Super Nintendo Aí lá tem um negócio Que se chama de save Aqui tem emulador Aí... Ou seja, não é uma versão pirata Tem a versão original do lançador do console Desse jogo aí Pirataria... A pirataria aqui, não Então esse jogo aí Eu não sabia o que fazia isso Você fez... Você como cliente da Nintendo Faz ela muito feliz agora Exatamente Comprei e fui lá na eShop Mentira, eu não comprei Não vou tirar a verdade Mas fui lá na eShop Comprei essa versão aí E joguei ela E essa opção de save É do próprio jogo Não fui eu que... Não fui eu que botei não, viu? A Nintendo me deu esse poder Não fui eu não Agora vamos pro próximo tópico Os gráficos e os sons melhorados Ah, os gráficos Até como o Márcio acabou de comentar Eles melhoraram todos E ainda botaram essa opção aí De salvar em tempo real Todos os jogos Sim Eu acho que assim Desse do save que tu comentou Eu acho que os melhores Pra fazer isso São... Acho que todos é bom Mas eu acho que os melhores Mesmo é os... Um, dois, três É os três primeiros Tu acha que também É bom pro 3 isso? Não, tipo assim Porque o que eu tô me lembrando Mais agora do 3 e do Word São mundos grandes Então você vai fazendo Muita coisa E é bom ter salvo Tô ligado Pra você só voltar É porque o 3 Eu lembro que o 3 É porque eu lembro Que o 3 e o Word Eles tem um próprio save Só que como tu disse Que tu pode salvar em qualquer momento O save do 3 e do Word É assim Tu passa um boss Tu passa uma... Uma fase muito difícil Aí ele vai lá E o jogo salva Mas já aqui Nesse aqui Tu pode salvar em qualquer estante Os antigos Essa opção é muito melhor Porque eles são jogos Muito mais neros Não tem mapa Então tu passa uma fase Aí joga Tu passa uma fase Aí joga Principalmente o 2 Que pra mim o 2 Por ser um jogo totalmente É um reaproveitamento De outro jogo Que não vamos falar O nome aqui Porque é por isso Que o nome do 4 Se chama Análise Cadaver Porque não fazemos ideia Do como é O nome do jogo original Que foi a base Do Super Mario 2 Americano Mas ele Ele é um jogo Eu não sei o nome Eu vou ser sincero Conheço Mas não sei o nome É Chuk Chuk Panic Alguma coisa assim Eu lembrei só do Panic Pra alguma razão Era um jogo Pra comemorar O aniversário Do canal japonês Um negócio assim Ninguém liga pra esse jogo Ele só é importante pra nós Porque ele virou Mario Mas aí esse jogo Esse 2 Eu joguei Joguei ele Tanto com o save Como com a versão Do O emulador De GBA No 3DS E lá não tem como salvar Então o 2 Ele é muito difícil Ele é muito difícil Então na época Que você podia salvar A qualquer momento Ter essa oportunidade De salvar Esse jogo Que ele é bem complicadinho Ele vai piorando Com o passar das fases Então é muito bom Ter isso aí Sim Aí também Outro detalhe Você falou que ele é O mais difícil Eu Nas nossas pesquisas Aqui Que nós trazemos informações Trabalhando com informação Eu vi Que eles falaram Também que foi Eles mudaram A dificuldade do jogo Então é uma das diferenças Que tem Da versão Da versão antiga Para a versão nova Eles mudaram A questão Da dificuldade Porque a versão No caso A versão ocidental Para a europeia Vamos dizer assim Mas isso tu fala De todos os jogos? Não Mas do 2 Do 2 Do Lost Levels Ah do Lost Levels Aqui a gente conheceu O antigo Mesmo original Fazendo O remake Ficou conhecido Como Lost Levels É muito gostoso Jogar Lost Levels Porque basicamente Ele é uma DLC Do primeiro Aí você vai jogando lá E pode E pode conhecer Esses níveis Diferentes Mas eles facilitaram O 2 Interessante Porque o 2 Ele não veio exatamente Porque ele é muito difícil Então Já começa por aí E é legal Porque eles Como é um remake Eles Remixaram Refizeram a música Todinha Dos 3 anteriores Até eu fazendo um vídeo Faz um remake 50 meio verde 50 modelos diferentes Porque até hoje Tem remake Desses jogos E eu estou Quando teve aquela Anúncia da Nintendo Que eles iam fazer A versão em HD Eu pensei Eles em vez de perder tempo Para fazer uma versão em HD Era fazer o remake Do Mario 64 Do Sunshine E do Galaxy Fazer um remake Dos 3 Em vez de fazer Uma HD Collection Que nem existe mais Que a Nintendo Lançou É especial É especial Vocês nunca mais veem Ninguém nunca mais vê É o que os caras Cumprem e dizem Realmente Vocês nunca mais veem Porque A gente veio Trouxeram todas as novidades Para a versão nova E Um grande adendo A trilha sonora Do 3 É sensacional É coisa de Você tocar Você lembra De onde é Simplesmente De tão Conhecida Que ela é Eu falei Eu lembrei Do filme Quando o Mario Vira Tanuki Aí tocamos Eu já tinha jogado Eu joguei o 3 Acho que 3 vezes Que eu joguei ele A versão original Aí eu joguei Esse remake Do Super Mario Star Aí joguei A versão de A versão O remake Do GBA Aí eu joguei Esse jogo 3 vezes Então a mão Tá tudo na minha cabeça Se tocar eu ia saber Aí foi Nossa Foi muito gostosinho A versão desse filme Quando tocou Essa cena É verdade Eles terem pegado E refeito Essas músicas Ficam muito gostosinho De ouvir É porque Esse aí Se enquadra Em um dos jogos Que pra mim Tem uma das melhores Selecionadas Do Super Nintendo Sinceramente Pra mim É o que Marca muito Esse jogo Ele vai ganhar isso Simplesmente porque Pra mim O jogo assim Que é É o Super Mario World Só que o problema é Esse jogo Juntam todos Refaz os antigos Juntam com o novo Então ele é o jogo Que tem a melhor Tria sonora Porque a trilha sonora Dos antigos São todas boas Aí junto com esse aqui É bom também Então Todos ficaram Demais E todos ficaram Perfeitos Aí o próximo Tópico que a gente vai falar É a jogabilidade clássica Como ele é um remake Mais a adição Do Super Mario World Então O Mario até comentou Que eu não sabia Que o Do O Lost Level Eles tinham Meninizado mais Na dificuldade Isso é legal Meio que Pra deixar todo o jogo Equilibrado Você jogar Além de ter sido Facilitado Por causa dos seis Então a jogabilidade Ela se mantém Provavelmente Ele deve ter facilitado Não só no dois Mas acho que em todos Se tinha alguma dificuldade Porque assim Sim Só no meu procedente Porque era difícil Isso acontece muito Com o jogo Pelo menos Até onde eu saiba Tem muitos jogos Que quando vem do ocidente Vem pra cá Os caras sempre dão A diminuída de dificuldade Eu acho que é pra avisar Tem o maior ganho Do público Por si só É Pois é Mas é exatamente por isso Porque se tivesse feito O doido do jeito que é Ele Todo mundo tinha pulado Fora do Super Mario Da franquia Super Mario Mas o dois Ele por ser O dois americanos Ser mais fácil Todo mundo Lendo desse jogo Como muita nostalgia E ele não é o original Ele assim Ele é bem Do um pro dois Ele faz um papel Muito interessante Porque O que eu tenho Como a franquia Mario Hoje em dia Ela Cada jogo Que se lança Assim Tanto o spin-off Como A franquia principal Do Mario É sempre um jogo Que se inova E o dois Como o dois japonês Ele é basicamente Uma DLC do primeiro Ele meio que não tem Inovação Mas pra gente Aqui no ocidente O um pro dois É uma diferença Gritante É muito grande E aí Tu Por três A mesma coisa E assim E se manteve Com os próximos jogos Que cada jogo Tem uma mecânica Diferente Um estilo diferente E ele meio que Faz a franquia Sempre se inovar Por isso que O Mario É sempre Um jogo novo do Mario Assim Aquele de grande magnitude É sempre Um lançamento De abertura Do console Porque ele é Um jogo Diferentão Gostosinho De jogar Muito por causa disso Porque já tem Esse histórico Cara A gente Observando assim Pegando É bem engraçado Como eu falei Não lembro tanto Do um Mas eu lembro De jogar essa versão Que não era O dois original Porque era Completamente diferente Era com você Pegar a planta E jogar nos bichos Não faz muito sentido Pra mim Era muito estranho Então eu não lembro Bem disso E aí A gente vem Pro 3 No qual Já tem uma Diferenciazinha Tem um mapa Você joga Com o mapa Você mexe Com esse save Você tem Coisas nesse mapa Pra fazer Tipo mini jogos Vamos dizer assim Pra você ganhar Mais pontos E recompensas Dentro do jogo E aí a gente Vem pro Mario World Que eu acho Que é a compilação De tudo mesmo Efetivamente E de novas mecânicas Desde Desde Um mapa Mil vezes maior Coisas secundas Dentro do próprio mapa Os minigames Eu não vou Os minigames Eu não vou lembrar muito Esse eu não joguei muito Sinceramente Ser sincero Porque o 3 Foi o que Eu me divertia muito mais E mais O que eu posso Dizer do World O que eu posso dizer Do World Que foi uma grande inovação Que foi o famoso Trazer o Yoshi Não sei se tu se recorda Eu acho que foi nesse Que trouxe o Yoshi Por si só O Yoshi foi bem legal O jogo em si Se passa na ilha do Yoshi Porque o jogo A toda a história Porque a história Do Super Mario World É que eles vão tirar Uma férias Na ilha do Yoshi Aí o jogo acontece É por isso que lá Tem o Yoshi Muito por causa disso Ah entendi Faz sentido O que eu estou lembrando Agora também Para ver se a gente Tinha mais alguma novidade Eu acho que de poderes Também não teve Nenhuma novidade Era a roupa Tanuki No 3 Poder do fogo É Pronto No 3 Aí no 4 É o Tanuki Só que de outro jeito Que é com a capinha Que é a peninha No Mario World É a capinha Ah detalhe Eu tenho informação aqui Que nós trabalhamos com informação também No Mario World Eles se eu não me engano Eles deram alterada Na cor da capa Eu achei mais necessário Mas foi só por causa Dos sprites do jogo Estavam vendo Aquelas informações Aparentemente Explique mais Essa informação Explique mais Deixa eu pegar aqui Pera aí Deixa eu achar aqui A minha infop Curioso Agora eu fiquei Porque assim Se fosse no No Nintendo Eu até entendo Porque tem um bocado de coisa Que Quando o Mario é estranho Por causa do Do gráfico Do Do Nintendinho Que é bizarro Aí Um bocado de Coisas assim Esses detalhes assim De coloração De coisa Que se mantiveram Porque Era Desde o começo O Mario tem A roupinha que ele sempre usa De encanador Do vermelho a azul Era pra ser assim Só que Quando foi inventado Passar pro console O O Nintendinho Não tancou Ele não tancou O buchinho Da roupa do Mario Aí ele não ficou Com aquela cor Ficou com aquela cor Amarronzada Porque ele não tancou Mas eu não sabia Que eles tinham feito Essa alteração No Super Nintendo Por causa da capa Foi ó Acabei de deixar a informação Alguns sprites De Mario Em Super Mario World Foram ligeiramente Modificados Como a cor Da capa de Mario Ao usar a capa Fetter Que foi alterada Para combinar Com o sprite atualizado De Super Mario Bros 3 Ah No Super Mario World Mudou Por causa do Super Mario 3 Como assim É no 3 Era Ah entendi Entendi Tá combinado Pois é Faz sentido Porque lá Porque eu lembro Que no Super Mario World Tem outros bonecos Que usam A capa contra cor Eu achava até mais bonita A vermelha e a verde Mas é isso A amarela Que dava Dava esse poder Então aqui Vamos para o próximo tópico Que é O desafio adicional Com The Lost Levels Que como a gente comentou Né Esse jogo Ele trouxe Essa versão perdida Que é basicamente O 2 japonês Aí fizeram o Remake E trouxeram pra cá E que também Aconteceu a mesma coisa Na época do Super Nintendo Do Nintendinho A versão 2 A americana Foi levar lá Para os Para os japoneses E eles experimentaram Aí no Super Nintendo Voltou O Lost Levels É pra nós Como sendo O Remake do 2 Que é o Japão E aí eles adicionaram Esse jogo Eu acho bem curioso Eles terem adicionado Esse jogo Porque assim Geralmente quando você Faz cagada Né Você basicamente Chama toda uma nação De burra Você basicamente Quer esconder isso Mas não Eles foram bem Mercadologicamente Inteligentes Que basicamente Lançaram uma versão DLC dentro do jogo Aí chamaram até Um nome bem legal Que é o The Lost Levels E deve ter sido Nossa pergunta O Super Mario O Super Mario O Super Mario Com as fases diferentes Olha que legal E ninguém sabia Na época Que era basicamente Era o Remake Do 2 japonês E detalhe É A gente não falou Muito sobre Mas eu acho que Nenhum deles Dá pra jogar Com mais de uma pessoa Não dá? Ao mesmo tempo? É Eu acho que Eu tô ficando doido Ainda não Você tá ficando louco Aí você tá Muito Switch das ideias Tá muito Wii U Das ideias Ah é verdade Você é mais moderno É no Super Mario Bros Level Alguma coisa Porque Super Mario Bros Os dois aqui No Lost Levels Dá pra você jogar Com o Luigi Isso aqui eu tô vendo Agora jogar Com os dois Que eu tava na dúvida Se dava Não Aí é mais moderno Já Aí tu queria Quebrar o Super Nintendo Né? Aí ele não ia Tancar também Ele não ia Tancar Aí agora O quinto tópico Que a gente vai comentar É a adição Do Super Mario World A essa coleção Eu achei muito legal Que há dois versões Que é uma versão Que é só com os remakes Do Super Mario Bros Super Mario Bros Americano Super Mario Bros The Lost Levels E o Super Mario Bros 3 Aí eles fizeram Uma versão nova Que é com a adição Do Super Mario World Eu achei isso Bem interessante Porque aí Você já tinha quatro jogos E eles não são jogos curtos E pra você fazer 100% de alguns deles Você tem que rejogar O jogo Oito Eu não sei se eles Mantiveram isso No remake do 1 Mas no remake do 1 Pra tu fazer O final Full verdadeiro Esse aqui é o final mesmo É É a versão mais difícil Do jogo É pra tu fazer E ver o final dele Porque tinha que jogar As fases Oito vezes Pra tu ver o final Final Realmente o final Mas eu acho que Eu lembro Pois é Eu lembro que até Eu pulei fora De fazer isso Porque eu não sabia Aí eu Apaguei o jogo A filha na internet Ah era assim que fazia Esse final final Verdadeiro final Agora vai Aí eu descobri Que era assim que fazia Mas aí já era tarde demais Mas eu lembro De ter jogado O Super Mario Bros Eu não lembro De terem feito Isso Se tem Eu acho que você Só faz uma vez Aí pronto Parabéns Você fez o final O final mais difícil Que é basicamente O jogo dificultado Mudaram umas coisinhas Pra ficar mais difícil Aí você vai lá E faz Aí a adição Do Super Mario World Que já é Os quatro jogos só Já é um jogo Muito grande Adicionaram Que era o maior ainda Porque o Super Mario World É um jogozinho demorado Ou um jogo grande E aí Fez o jogo Esticar o tempo De vida útil dele No console Se eu tivesse escondido O Super Nintendo Era uma criança muito feliz Porque era um monte de jogo Pra terminar A pessoa ia ter um cartucho Mas o cartucho Com quatro jogos Ainda mais O quarto jogo Sendo maior ainda Então Pois é E o 3 e o Super Mario World Eles já são bem grandes Porque tem esse modo de mapa Então tem muita mais coisa Pra fazer Então tem muita mais Dificuldade De tempo E agora Falando também Sobre o World Trazendo a visão De que tu falou Que tem que jogar Várias vezes Eu sei que o World Tem muita coisa Escondidinha Pra você ir pegando E Como o próprio Gamer que sou Não tenho paciência Pra ficar jogando jogo Pra finalizar Tantas vezes assim Isso é um mal Que eu tenho Não tenho paciência não É porque O pior é fazer conquista O pecado de todo jogo Pra mim é Conquistas Pra mim o maior Pecado de qualquer jogo Você tem que jogar Três vezes Quatro vezes Assim pra fazer Uma agulha Fico triste Pra mim o próprio O pecado de qualquer jogo É Ele além de fazer conquista Ele fazer Botar um negócio De porcentagem Aí eu vejo Um porcentagem Termino Aí Meu Deus Eu tenho que fazer 100% desse jogo Eu tenho que fazer 100% Se você Para pensar Eu estou Tentando lembrar Como era na época Isso é muito legal Porque se você Pegar uma criança Que só tinha um jogo E aí Como era um jogo Tão grande Então tal hora Ela ia começar A descobrir As coisas Que ela nem Sabia que dava Pra fazer Então ela descobri Ah dá pra eu Entrar nessa fase nova Ah dá pra eu pegar Esse aqui Que eu não sabia Que tinha Então Pra essa parte divertida Não tem nada melhor Que você é criança Jogando Super Mario World Aí você descobre Que as fases Que tem o botão vermelho Todas elas Abrem uma fase secreta E todas as fases Dos Bulls também Todas elas Abrem fases secreta E mais de uma fase secreta Às vezes Era muito legal Você Ah Todas essas fases aqui Que é a morte Que eu já jogo Esse jogo Quintas vezes Que eu jogo Já sei exatamente O que fazer Que até eu tinha Dito recentemente Que esse jogo Tem outro estilo De porcentagem Que você Além de você Abrir todos os mundos Você tem que Porque tem um mundo Que Por exemplo Tem uma parte No mundo da estrela Que você Pra você Passar ela Você abrir Pra os outros pontos de estrela Você tem que encontrar Um canto onde tem a chave Você vai lá Coloca a chave E abre pro outro mapa Mas aí se você Passar o arco lá Normal de passar a fase Você não abre Aí eu descobri Recentemente Que tem Pra fazer o 100% Desse jogo Que é os 96 mundos Você tem que passar Todos os mundos Pra você conseguir Fazer esse mundo Eu nunca fiz isso Porque eu sempre O que importava Que era pra abrir Produtos dos cantos Eu fiquei assim Meu Deus Sempre teve outra versão Que fazer 100% de jogo Eu nunca fiz Agora eu vou ter que jogar Esse jogo de novo Ele traz aquela nostalgia Pô agora eu preciso Fazer isso Estou adulto Mas preciso fazer isso agora Né Aí Acabamos de descobrir Que tem um site Que faz conquista Pra jogar antigo Aí pronto Aí tem outro Outro É um jogo de novo Vai fazer a conquista Esse jogo nesse site Ah Aí ele não cai E pra finalizar agora O último tópico A importância histórica Esse jogo Ele é muito nostálgico Porque Remake Remake de jogo Muito popular Dá muito dinheiro Esse jogo deve ter vendido Que nem a ave banana Tenho certeza E como já disse o ditado Não se nega Essas duas coisas pra ninguém Então esse jogo Deve ter vendido Muito 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 E A nostalgia bater E jogar esse jogo Hoje em dia É mais nostálgica ainda Porque você joga Esses clássicos 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 Cinco jogos Clássicos E aí Rapaz A nostalgia vai lá no teto E aí deve ser muito gostosinho Rejogar esse jogo Eu joguei né Recentemente Então agora que eu descobri Que tem que fazer Tem que saber Como fazer 100% Ainda mais Aí que vai ser melhor Ainda jogar esse jogo De novo E Uma coisa Eu não lembro se isso foi na época Do Mario Stars Ou se foi só no Mario 3 Teve um filme antigo Que era O menino que jogava Diversos jogos E eles viajavam Pra um campeonato De jogo Eu sei que no final A estreia do jogo Tipo O jogo Ninguém nunca jogou Esse jogo Era o Mario 3 E aí Fica muito na minha cabeça Porque eu assisti Muito esse filme Na época Depois Ele pode Vou dar Informação Esse Esse filme aí Que eu não vou lembrar agora Mas era muito massa Muito bom Pois é Por isso que se chama Nas Cadas Américas É tudo no Eu acho Eu lembro E foi desse jeito Até onde eu sei E esse jogo Ele é basicamente Ele Basicamente faz uma Publis gigantesca Na época o jogo Não tinha nem lançado ainda Aí faz nesse time Estacava no final Super Mario 3 Jogue 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 Compre 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 Dê dinheiro Pra Nintendo É Então Dinheiro Que me dê dinheiro Me dê logo O que que tu tem a dizer Sobre o 2 Mas Pois é O americano O americano Tanto o americano Como o ocidental Como eu joguei Muitas versões Nesse jogo O que eu mais joguei Foi o 3 E o 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 lembrei da versão que não era o Mario 2 efetivamente, que era de você conseguir pegar a planta e jogar nos bichos, essa é a coisa que eu mais me lembro, assim, que era bem aleatório, ao meu ver eu achava muito eu joguei ele acho que quando eu era criança eu joguei ele aí eu pulei fora logo porque ele era muito estranho parecia muito difícil, aí depois adulto rejogar ele, e ele continuou estranho, continuou esquisito porque ele muda muito a mecânica do Mario principalmente se você já vê o histórico dos jogos que o Mario vai ter, aí que fica mais esquisito ainda e o jogo em si, ele é tão assim forever, qualquer coisa que ele no fim é um sonho, você termina o jogo no fim é um sonho que o Mario tá tendo do mundo fantástico que vai ele e os amigos dele basicamente é isso é um negócio muito doido é um sonho acho que a única coisa mesmo assim, mesmo esse jogo sendo muito esquisito, que eu acho que foi o jogo que a gente menos comentou aqui ele é um jogo muito importante pra franquia, porque muita coisa nasceu lá lá foi feito o design da Peach eu acho que isso já foi implementado, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo mas eu acho que lá definiu mais como é a jogabilidade do do Luigi, que ele é um pouco mais diferente de como se joga com o Mario o Toad, o design do Toad foi apresentado lá aquele cara lá, aquele bicho que usa a máscara também foi apresentado nesse jogo ele trouxe muitos bonecos muitos bonecos que são que são muito, que até hoje ainda aparecem na franquia eles vêm desse jogo que é uma versão americana do jogo japonês que ninguém liga e ele trouxe muitas coisas os bosses, todos os bosses desse jogo esqueça que a Nintendo nunca mais lembrou de nenhum deles o único personagem de boss que se salvou foi a birra o resto, a Nintendo pegou, tacou fogo vamos esquecer isso aqui a gente nunca nem viu isso aqui e só aproveitou o resto que era legal esqueci agora o nome daquele boneco que usa a máscara tá lembrando dele também então pessoal, essa foi mais uma análise cadavérica hoje a gente fez uma análise sobre os 5 jogos nostáticos do Mario os 5 primeiros, né, antes de ficar 3D e todos eles, e 4 deles são remakes a gente lembrou tanto na versão original como no remake e foi muito divertido lembrar desses jogos e a gente, eu e o Massas se despedimos daqui e até a próxima análise cadavérica valeu valeu galera